O retrato de relacionamentos abusivos estampados em artes vetorizadas. As peças artísticas que remetem às campanhas contra a violência doméstica venceu o mais recente concurso nacional abordando o tema. A vencedora, Bárbara Rodrigues, nem imaginava que pudesse ser premiada ainda na primeira colocação. Feminista convicta, ela foi logo aproveitando a oportunidade para explorar a veia artística em prol da causa. Para nós mulheres conseguirmos combater o tanto de violência diária que a gente recebe não sempre física, mas tanto abuso psicológico, tanto a gente te olhando na rua e te mexendo com você, para a gente conseguir superar isso a gente precisa se unir e ser um esquadrão, um batalhão de frente e cuidar uma da outra. A autora do desenho trabalhou com duas ilustrações em uma única imagem. Na primeira delas, o retrato de uma mulher que sente na pele os impactos de um relacionamento abusivo. Do outro lado, o apoio de outras pessoas na tentativa de fazê-la enxergar o abuso velado. Apesar da mensagem parecer de forma clara na imagem, algumas pessoas não conseguem identificar o teor, o que pode ser explicado por uma diferenciação cultural de gênero. E não foi por acaso que o desenho venceu um concurso nacional. A arte mexe muito com as pessoas, e é o que a gente confere a partir de agora. Entre os entrevistados do sexo masculino, a compreensão não foi assim tão clara. Ah, eu acho que se trata do contexto da agressão feminina, lei Maria da Penha. Parece que é uma pessoa que está dividida entre dois sentimentos. Ah, eu acho que é importante essa conscientização de que, por mais que você esteja sofrendo abuso, você não está sozinho. Você mostrar que a pessoa, nessa situação, ela tem mais alguém que pode apoiar. Mas realmente achei que estava um pouco confuso mesmo de entender isso também. Já entre as mulheres, a compreensão é mais subjetiva. Pelo visto, é um relacionamento que ela está, e aqui é uma corrente de apoio com várias meninas. Na verdade, aqui ela está contra a corrente, mas está falando se largar de uma situação abusiva, pode ser, que ela ganhe apoio de uma massa de feministas. E você concorda? Sim. É lutar contra um sistema que é imposto de relacionamento, né? E é ainda entre elas que as características de um relacionamento abusivo ainda são bastante confundidas com cuidado ou proteção. De acordo com esta psicóloga do NUMAP, Núcleo de Extensão sobre a Lei Maria da Penha, ligado ao UEM, as coisas não são bem assim. Essa separação também da mulher, dos seus vínculos sociais, de amizade, como se o parceiro ou a parceira fosse a única pessoa que amasse ela, que fosse respeitar ela, que entendesse ela. Na nossa sociedade, a gente acredita que expressar ciúmes é uma forma de amor, expressar ciúmes é uma forma de cuidado. Isso não é verdade, né? Essa desconfiança constante em relação ao outro é um grande problema. Uma outra mídia utilizada como alternativa à conscientização é a HQ. Através do desenho, estas estudantes de comunicação e multimeios resolveram ir além. A gente tem uma literatura voltada para o público feminino, nessa faixa etária, entre 14 e 18 anos, que está trabalhando com relacionamentos abusivos, mas ela acaba romantizando essas relações, né? Tratando como cuidado, como amor, como carinho, como proteção, né? Isso a gente entende aí nas nossas pesquisas como romantização. E na HQ a gente queria subverter isso, a gente queria mostrar que isso não é amor, isso não é cuidado, isso não é carinho, né? Isso são práticas abusivas. Busquei, pelo menos, trazer um traço um pouco mais, assim, caricato, né? Não tão realista demais, para não criar essa distância com as pessoas, né? Porque geralmente nos traços realistas, às vezes a pessoa não se identifica, a gente queria criar essa identificação com o público. Além da contribuição pedagógica, as peças elaboradas pelas estudantes têm outra finalidade elementar, a de conscientizar a população sobre as formas de relações abusivas. Se o abusado ou a abusada se comunicar, já será um grande avanço. A questão da informação, ela tem que começar não só quando nós somos jovens, nos tornamos mulheres. A questão da informação, ela precisa começar desde a infância. Então, por isso, nós insistimos tanto dentro do contexto da universidade e, principalmente, no curso da psicologia, sobre uma educação de gênero. Nós precisamos falar sobre gênero, nós precisamos falar sobre os papéis sociais que são construídos socialmente e historicamente na nossa sociedade.